Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para contar para vocês em quais países eu já pisei, quais países eu já visitei, já turistei e tal, e por quê. Bom, eu estou com uma colinha aqui e aí eu vou falar primeiro os países que eu fui por algum motivo e depois eu vou contar para vocês quais países eu já passei por escala, porque na verdade do Japão para o Brasil, Brasil para o Japão, a gente sempre faz escala de várias horas em algum país, então isso não conta como visitar o país, mas foram lugares que eu já passei, tá? Então vamos começar pelos lugares que eu já fui mesmo, assim. Em primeiro lugar o Japão, eu não vou me alongar no Japão porque todo mundo já sabe aqui, né, esse canal é muito sobre isso, então o Japão foi o primeiro país exterior que eu fui, eu fui quando eu tinha 10 anos de idade, morei lá 9 anos e pouco, e aí no ano passado, no ano retrasado, em 2016, eu fui de novo para o Japão e fiquei 8 meses lá. Então no total dá uns 10 anos, né? O segundo país foi a Alemanha, na verdade a Alemanha era para ser apenas uma escala, eu ia do Japão para o Brasil, a primeira vez que eu voltei para o Brasil de vez, eu ia do Japão para o Brasil, mas eu ia passar uns dias, acho que uns 10 dias na Itália, na casa da minha tia, aí eu tinha que descer na Alemanha, porque a minha escala era na Alemanha, aí eu desci na Alemanha, passei uma noite na Alemanha, fui para a Itália, depois da Itália eu voltei para a Alemanha e passei uma noite na Alemanha de novo, num hotel. E nesse trajeto eu tive que trocar de aeroporto, então eu tive que pegar táxi, e aí acabei andando um pouco pelas ruas de lá, mas não conta como turismo, mas foi um país que eu realmente saí do aeroporto e vi fora, sabe? Então isso conta. Logo depois foi a Itália, a Itália eu já visitei duas vezes, e o motivo de ser fácil para mim ir para a Itália é porque eu tenho uma tia que mora lá, então eu acabo não gastando com hotel, e isso é muito bom, muito mais barato, por isso que eu consigo ir para lá, porque a Itália é relativamente caro para se hospedar, né? Comparado com alguns outros países. Então, esse é o motivo de eu ter ido duas vezes já para a Itália, as duas foram incríveis, a Itália é um país que eu tenho um carinho muito grande, porque, não sei se sou só eu, mas eu me senti muito em casa lá, sabe? É um país aconchegante, porque a comida é maravilhosa, os lugares são bem agradáveis de ver, sabe? As paisagens, as construções, é tudo muito bonito, romântico, sabe? Então, é um país que, quantas vezes eu puder voltar para lá, eu vou voltar, porque eu não me canso, sabe? E a primeira vez que eu fui, eu acabei indo no inverno, foi essa vez que eu estava voltando do Japão para o Brasil, e aí estava bem frio, choveu muito, muita coisa deu errado, porque por causa da chuva parou tudo praticamente, eu não tinha ido muito preparada financeiramente, então não deu para fazer muita coisa. A segunda vez que eu fui, foi quando eu fui do Japão, eu ia do Japão para a Irlanda, e aí eu aproveitei para, nesse caminho, né, passar pela Itália e ficar uns dias lá. Eu fiquei acho que duas semanas na Itália dessa vez, foi no verão, e aí foi maravilhoso, maravilhoso, eu consegui ir para Roma, que eu queria muito conhecer Roma. Eu fui com o meu primo e o Gustavo, o amigo dele, para Roma, a gente passou, acho que foi uns três dias, não lembro agora. Aí a gente conseguiu andar por muitos lugares, a gente conseguiu ir no Coliseu, na Fontana de Treve, no Panteão, muito, muito, muito legal. E dessa vez também a gente conseguiu fazer muita coisa juntos, né, eu, minha tia, meu primo, a gente conseguiu passear bastante juntos, e enfim, as fotos que eu ainda vejo de lá, eu fico apaixonada. Se você quiser ver também algumas das fotos dessa última vez que eu fui, tem bastante lá no meu Instagram, arroba-ni aqui no cabo, então vai lá curtir e dá uma olhada. Depois da Itália já chega o país do meu coração, que é a Irlanda. Não é segredo para ninguém que a Irlanda é um lugar que eu não tenho nem muitas palavras para conseguir descrever o quanto é especial para mim. A Irlanda foi o lugar que eu fiz o meu intercâmbio de inglês, eu fiquei seis meses lá, por mim, voltaria hoje para lá. E a Irlanda é um lugar, assim, que nunca foi meu sonho conhecer, nunca tinha parado para pensar, nunca me chamou atenção porque eu nem sabia direito como que era lá, não sabia nem onde ficava. E aí, no momento que eu cheguei, que eu fui conhecendo, que eu fui me ambientando no país, em Galway, eu comecei a sentir uma conexão muito forte. Não sei se isso é coisa da minha cabeça, não sei se isso é eu que criei, ou foi apenas o fato de eu gostar muito de lá que fez eu ter essa impressão, mas hoje eu penso na Irlanda como um lugar que é a minha casa, sabe? Não sei se já foi um dia, né? Ou em alguma outra vida, não sei. Mas é um país que tem muita energia, sabe? Não sei aí quem já foi para lá, mas é um país que tem uma energia muito forte, que tem a parte da tradição estar muito presente, principalmente no interior, e graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer muito da Irlanda, vários pontos turísticos. Eu lembro de lá com muito carinho sempre, vou voltar para lá, para quem fica perguntando, muita gente me pergunta, tem curiosidade, assim que eu tiver a oportunidade eu vou voltar para lá, não sei ainda como vai ser, não sei se vai ser por um mês, três meses, o quanto, não sei o tempo ainda, não sei quando ainda, mas assim, eu estou me organizando para poder ir para lá, pelo menos passear por alguns meses, porque eu sinto muita, muita, muita falta da Irlanda, e assim que eu tiver algo decidido, algo definido, algum plano mais certo assim, eu conto para vocês como que eu vou fazer. Bom, em conexão com a Irlanda, um outro país que eu conheci foi a Irlanda do Norte, que fica no norte da Irlanda, então a Irlanda do Norte é um país separado da Irlanda, não são o mesmo país, e já faz parte do Reino Unido, na Irlanda do Norte, então o sotaque lá é bem puxado, é bem mais para o lado britânico, é bem difícil de entender. eu fui para a Belfast e lá, assim, eu passei dois dias só, assim, eu gostei, sabe, gostei, mas eu prefiro a Irlanda, porque assim, é um país bem assim, sem nada para fazer, o centro pelo menos, eu fiz um tour de ônibus, fui em alguns lugares, estava muito frio, foi no Natal que eu fui, um pouquinho antes do Natal, e foi muito frio, sério, estava bem frio, bem chuvoso, não achei que tinha tanta atração, não achei um lugar muito turístico, era bem pequeno, e o que eu gostei foi aquele lugar que gravaram o Game of Thrones, como que é o nome? The Dark Edges? Será que é isso? É que é tipo uma ruazinha, assim, com aquelas árvores bem grandonas, assim, é bem macabro o lugar, mas assim, é legal para ir, tirar foto e ir embora, não tem o que fazer lá, sabe? Então, eu gostei muito, mas eu não sei se eu iria de novo, eu preferi ir muito mais, me senti muito melhor viajando pela Irlanda mesmo, sabe? O Cliffs of Moher, Cork, Dublin, os castelos que eu já visitei, Conamara, enfim, eu me senti muito fascinada nesses passeios que eu fiz, e na Irlanda do Norte foi legal, mas assim, não achei tanta coisa. Teve um lugar que eu fui, eu não lembro agora onde era, era no norte da Irlanda, na Irlanda do Norte também, que eu passei por uma ponte, eu acho que quem me seguia no Instagram na época vai lembrar, eu passei por uma ponte muito, muito, muito sim, aquele dia foi uma das poucas vezes na minha vida que eu achei que eu ia morrer, sério mesmo, foram, não sei se houveram vezes na minha vida que eu achei que eu ia morrer, mas esse dia definitivamente eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia cair daquela ponte lá no mar, no meio das pedras, e tchau, sabe? Eu não sei, eu vou tentar achar aqui se eu tenho vídeo desse dia. Acabei de achar aqui no meu celular, vou pôr aí pra vocês, não vou mostrar no celular que é sacanagem, né? Vou pôr aqui a imagem pra vocês. Então, gente, esse dia, tem vlog aqui no canal disso, eu não lembro direito como que tá o vlog, mas tem vlog dessas viagens que eu fiz. E foi muito tenso. Eu não faria aquilo de novo, porque eu fiquei com muito, muito, muito medo na hora. Mas, enfim, a adrenalina acaba no final das contas dando uma sensação boa, né? Mas na hora que você tá passando por aquilo, é foda. E um outro lugar que eu visitei, quem me segue no Instagram também já sabe, gente, tem que me seguir lá, porque senão, né, você não consegue acompanhar tudo. Eu fui pra Inglaterra também, fui pra Londres, especificamente Londres. Gente, assim, os primeiros dias tem vlog aqui no canal, eu vou tentar deixar tudo linkado em algum lugar aí pra vocês verem nos cards e tal. A Inglaterra foi uma coisa muito louca, porque assim, na época que eu fui, eu tinha combinado com a minha prima, com a Melissa, porque ela já tinha marcado de ir pra lá muitos meses antes. Eu ainda tava no Japão, quando a gente combinou, e aí, beleza, finalmente chegou o dia de ir. Quando eu fui, eu tava muito sem dinheiro, porque a Irlanda, gente, estudante, quem é estudante sabe, a gente não tem dinheiro sobrando, né, porque tudo é caro, é difícil ganhar dinheiro, ir lá na Irlanda também, na Europa em geral, enfim, a gente nunca tem dinheiro sobrando, isso é um fato. Aí, mas eu queria ir mesmo assim, e não é caro ir pra Londres, é muito barato, a passagem é barata, hostel é barato, o foda, assim, é alimentação, transporte, e a junção de tudo, sabe? Enfim, acabei indo pra Londres. Chegando lá, os primeiros dias foram incríveis, eu acho que eu fui numa sexta, acho que eu ia ficar sexta, sábado e domingo, e voltava segunda, acho que era isso. Aí, tipo, mil maravilhas, foi maravilhoso, foi muito legal, muito engraçado, a gente encontrou uma amiga minha, a Raíza, a gente deu muita risada, sério, foi assim, muito legal, sabe, esses primeiros dias. Só que na segunda-feira, no dia do ir embora, eu fiz check-out do hostel, e eu tava a princesa lá, esperando a hora de ir pro aeroporto, pra ir embora, pra Irlanda, tava morrendo de saudade já da Irlanda, né? Aí, me tava passando um furacão, gente, isso acontece comigo. Tava passando um furacão, lá naquele lugar, o furacão tava saindo de Galway, indo pra Dublin, subindo pra Irlanda do Norte, e tava, tipo, Londres é ali do lado, tava tudo uma bagunça. Mê, você vai pegar um furacão, eu acho. Não. Olha, tem até quilicópteos. Eu sou do Brasil, essas coisas não é pra mim, não. Nossa, não dá pra ver na câmera como ruim tá, eu acho. Não, não dá pra ver na câmera, né? Dá pra ver com ruim, mas não tá. o ruim que a gente tá vendo, né? Tá uma luz estranha, né? Olha, avião, helicóptero, exército, e o meu carregamento. dá mais dia no hostel, e as passagens pros próximos dias, já estavam, os voos já estavam cheios, porque todo mundo reagendou o voo, né, daquele dia. E assim, Londres, Dublin, é praticamente Rio São Paulo, quase uma ponte aérea. Eu acho que é uma ponte aérea, não sei se dá pra chamar assim. Mas assim, tem gente que mora em Londres e trabalha em Dublin, sabe? E vice-versa. Então, é um trajeto, muito, muita gente pega esses voos todos os dias. então encheu muito rápido os voos nos próximos dias. Aí eu tive que agendar, acho que pra quinta-feira. Quinta-feira eu acho que eu tive que reagendar, consegui reagendar. Aí tive que ficar mais dias no hostel. E aí, eu fui marcando com a minha prima pra gente sair mais, né, e ver alguns lugares. A gente foi no Museu Britânico, e eu não lembro onde mais. Agora eu não me lembro. Tipo, foi legal, esses próximos dias, mas eu não tava muito bem, sabe? Eu tava preocupada, eu tava assim, meio sem saber o que fazer, porque é ruim você ficar num lugar sem dinheiro. já tava mais do que eu tinha planejado. Então, até a segunda-feira, que era o dia de eu ir embora, foi tudo perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. A partir dali, foi legal, porque eu tava com a minha prima, porque eu tava em Londres, e isso é legal, mas não... assim, eu tava um pouco chateada, sabe? Com essa história de cancelar o voo. E aí, fiquei meio doente também, tive uma crise de tosse. Tanto que no dia de eu ir embora, eu passei muito mal na volta, no trem pra ir pro aeroporto, né? De Guernet pro aeroporto. E eu tive uma crise de tosse tão grande que eu quase vomitei, de tanto que eu tossia, eu não conseguia respirar, porque a tosse não deixava, não dava tempo de respirar. E aí, eu cheguei em Dublin, eu me emocionei na hora que eu cheguei em Dublin, porque eu tava com muita saudade da Irlanda, que eu finalmente me senti protegida, sabe? E enfim, foi isso. Aí, logo depois, já foi bem corrido, eu já fui pra Dublin umas três vezes. Não, uma vez pela agência, pra gente conhecer as escolas. Fiquei dois dias, e outra vez eu passei só por lá. Foi assim a minha saga na Inglaterra, mas enfim, isso pode ser assunto pra outro momento, não vou me alongar muito nisso. Agora, vamos para os países que eu já passei, mas que eu não desci do, não saí do aeroporto. Eu desci algumas vezes do avião, fiquei algumas horas no país, mas não cheguei a sair do aeroporto. Estava em solo daquele país, mas não cheguei a sair do aeroporto. A França foi o primeiro país, foi a primeira vez que eu fui pro Japão, a minha escala foi na França, em Paris, e aí eu tinha dez anos, não me lembro direito, mas eu acho que eu fiquei umas seis horas lá, foi bastante tempo, e não saí do aeroporto. Depois, na vez que eu vim pro Brasil passear pela primeira vez, a gente passou por Dubai, aí a gente ficou no aeroporto de Dubai umas sete horas, eu acho, foi bastante tempo também, e é muito, muito top o aeroporto de Dubai, é muito top, já apareceu em novela já. É uma coisa de louco, assim, ele é enorme, é todo chique, que é cheio de coisa cara, tem ouro, tem carro, tem um monte de coisa vendendo no aeroporto, é muito da hora. Se você tem dinheiro, é mais da hora ainda. Um outro aeroporto foi da Turquia, foi de Istambul, é aquele que teve um atentado terrorista no ano retrasado. Faltava um mês pra eu embarcar, mais ou menos, e teve um atentado terrorista nesse aeroporto, e a passagem já tava comprada, e eu fui mesmo assim, mas foi tenso, eu lembro. E a Turkish, que é essa empresa da Turquia, ela é uma das melhores que eu já voei, porque eu já voei de tudo que vocês imaginarem, mas essa foi uma das melhores, eu adorei a comida, adorei o conforto do avião, adorei tudo, eu achei uma das melhores, e eu não esperava que a Turkish fosse ser uma das melhores. Melhor do que Emirates, se vocês querem saber. Aí, dessa vez que eu fui do Japão pra ir pra Irlanda, que eu acabei parando na Itália, pra eu comprar um voo mais barato, eu fiz trilhões de escalas. Eu fui do Japão pra China, aí a gente pousou na China, ficamos, acho que uma hora parados, não cheguei a descer do avião, e aí da China, a gente foi pra Abu Dhabi, aí de Abu Dhabi a gente trocou de avião, eu desci, a gente trocou de avião, aí de Abu Dhabi a gente foi pra Roma, aí em Roma eu desci de novo, peguei outro avião, um avião menor, e de Roma eu fui pra Veneza, que é o aeroporto que eu desço quando eu vou pra Itália. Ah, é aquelas, né? Nossa, super vou pra Itália todo fim de semana. Mas é, porque minha tia mora perto, né? Então, acho que foi pro Marco Polo que eu fui, não lembro agora. Foram esses, então eu cheguei a passar pela China, não desci do avião, e cheguei a passar por Abu Dhabi, que eu não tinha ido pra Abu Dhabi ainda, e pro aeroporto de Roma, que eu não tinha descido em Roma, nunca antes tinha descido em Roma. Então, gente, esse vídeo ficou longo, né? Esses foram os lugares que eu já passei. O meu sonho, gente, eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, mas é que eu preciso pensar muito pra fazer esse vídeo. Mas o meu sonho é conhecer, assim, a Europa inteira. É, o meu foco é a Europa. Eu não tenho tanta vontade de ir pros Estados Unidos, não tenho vontade de conhecer países da Ásia, mas a Europa tem algum... Nem a África eu tenho muito. A não ser Cape Town. Eu acho que Cape Town, acho que eu gostaria. Mas a Europa é uma coisa que eu não sei explicar. Eu acho que me agrada o ambiente, sabe? Então, eu queria conhecer muitos lugares. Meu sonho, assim, é ir pra Grécia, sabe? Ai, Grécia é uma coisa que eu vejo foto e fico louca. E eu queria conhecer também, assim, França. A França eu não tenho tanta vontade, mas eu acho que deve ser muito bonita a parte que tem a Torre Eiffel mesmo, sabe? É, Espanha. Muita, muita gente me fala bem da Espanha. Depois que eu fui pra Irlanda, eu conheci muita gente que ia bastante pra Espanha. E Portugal. E todo mundo falava muito bem, então eu tenho muita vontade de ir. E claro que alguns outros países que não têm menos relevância, mas que eu gostaria de fazer um tour, assim, sabe? E outro lugar é Austrália, gente. Mas aí eu vou fazer um vídeo separado, tentando listar exatamente pra onde eu quero ir, porque eu preciso pensar bem também. E aí eu mostro pra vocês. Se você quer ver um vídeo desse tipo, se você gostou desse assunto, dá um like nesse vídeo aqui, que aí eu vou entender o que vocês querem que eu faça o outro. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi uma sugestão de um de vocês. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Me segue lá no Instagram, arroba Nia aqui no cabo. Um beijo e até o próximo vídeo.